Bom pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma cadeira para prática ao tiro ao alvo. Essa cadeira foi feita aqui no Brasil, ainda é um protótipo, vamos dizer assim, é uma amostra, está sendo feita mais, mas a gente fez tanto para usar para tiro esportivo, quanto para usar para pescar também. Ela desmonta, ela é toda desmontada, sai, tudo que vocês imaginam. Então isso aqui é o conceito inicial dela, ela é feita para girar 60, gira 360 graus para todos os lados. Aqui, tanto ajusta para cá, quanto ajusta a altura também, você pode ajustar a altura. No caso aqui, colocar aqui embaixo somente para filmagem. Aqui um gancho para você pendurar, o que você achar melhor. E aqui sai também caso você não tenha intenção de usar para tiro. Você tira aqui e usa ela para pescar. Desse lado aqui tem um suporte para vara, que você pode usar para pescar também, se você desejar, não quiser usar para tiro esportivo, para pescar. Os pés dela ajustavam, ela ajusta a altura, para quem é grande, para quem é pequeno. Essa aqui ela está no mais baixo possível, até para ficar melhor para filmar, mas ela também sobe. Para colocar de volta aqui, é simples. Nós pintamos na cor verde, porque achamos que ficaria mais bonito. Essa aqui é uma pintura, não é uma hipóxia, mas é as próximas, é como é um protótipo, as próximas vão ser pintadas em hipóxia. E está aqui, muito simples de operar. Vou mostrar para vocês que é bem tranquilo mesmo. Você vai ter uma pule que vai colocar aqui, né? E vai fazer o disparo. Para qualquer lado que você virar e ativar para cima, ela também vai, tá? Bem tranquilo. Então, isso aqui é um suporte para tiro, bem engenhado mesmo, bem feito. Isso é feito com carinho. E eu acredito que vocês vão gostar dessa cadeira, que ela é muito boa mesmo. Vou mostrar também outro suporte que eu mandei fazer especialmente para mim. Mas se o cliente quiser, a gente pode fazer para ele também, tá? Da parte, mas foi feito para mim. Não tinha só para eu pegar lá. Isso aqui é mais um ferro. Esse ferro foi mandado fazer e colocado um parafuso aqui. Com esse parafuso eu coloco esse apoio de tira aqui, que é a parte, tá? Não é da cadeira. A cadeira é esse daqui. Retira-se esse. E colocado esse daqui. Olha só. Por que eu mandei fazer um desse aqui para mim? Simples. E aí eu posso gravar, ajustar, e posso deixar a cadeira aqui. Olha só. Sem ficar me preocupando se ela vai cair ou não. Então, tem prática. E ela dá uma estabilidade melhor do que um apoio só. E depois que você faz a pisada. Super tranquilo. Bem simples, né? E prática. Vou mostrar aqui agora como que guarda ela. Essa aqui não é original dela, então eu vou tirar foto. Mentira. Então, eu vou tirar foto. Fácil de transportar e fácil de guardar. Ok? Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.